Além disso, vamos conhecer uma feira que reuniu profissionais da estética e empreendedores. Bem interessante, não foi? Olha, Pamela, esta feira tem tanta novidade na área de estética. É? Bom, eu gosto de me cuidar, você gosta? Eu adoro também. Olha, tem cada coisa bacana. Vamos ver o seguinte? Vamos. Vamos ver essa feira logo? Vamos conferir. Vamos conferir tudo o que rolou, dos melhores detalhes, dos melhores tratamentos e muito mais. Pode rodar. Meninas, o Sempre Bela está acontecendo uma feira de estética aqui em São Paulo. Claro, né? Eu vim conferir as novidades, os lançamentos e tudo que tiver de melhor, eu vou levar para vocês aí do Sempre Bela. Bom, meninas, eu ganhei agora aqui um rolom que estimula o crescimento da sobrancelha. A gente vai ver na prática como que ele funciona. Ana Márcia, tudo bom? Como é que funciona, Paula? Oi, tudo bom? Ele é um produto para cliente final, então a cliente vai usar todos os dias em casa. Ele é toda a base de ativos nanotecnológicos. Então os ativos, eles estão dentro de pequenas cápsulas que vão facilitar a permeação deste produto. Deixa eu ver. Ele é base rolom, faz a aplicação, pode usar em cima da maquiagem mesmo, não tem problema. Ele já vai permear porque é todo nano encapsulado e já vai estar agindo. Então aqui tem um creme, tem um tratamento, esse creme, esse tratamento vai ajudar a estimular o crescimento. O crescimento do fio, ele vai oxigenar e nutrir esse fio para dar força para ele crescer. Então para quem tem sobrancelhas finas, quem já faz micropigmentação também, dá para a gente fazer a indicação, menos na fase de cicatrização, né? Então ele é bem multidisciplinar. Nossa, adorei. Vou até testar aqui, viu? Já testa para mim aqui. Já experimenta, é claro. Deixa eu ver. Com certeza. Ele não escorre também. Geladinho é gostoso, né? É gostoso de aplicar, né? E aí eu não tiro mais, deixa? Não, tira, deixa. Ele vai ficar agindo até 8 horas de ação. Uau, adorei, Paula. Bacana, obrigado. Viu, meninas? Muito obrigada também. Bom, meninas, eu tenho aqui em minhas mãos um protetor solar. Mas ele não é um protetor solar comum, né, Joely? Em definitivo, não é. O que ele faz de protetor solar? Qual é a função dele? Então, hoje a gente está exposto a radiações muito além do sol, né? Por exemplo, a gente está aqui exposto a lâmpadas, a radiação do celular. Quem aí não tirou uma selfie todos os dias? Várias. Muitas. Então, a gente sabe que as radiações, elas vão muito além das radiações que a gente tinha há 10 anos atrás, quando o mundo não era tão digital quanto hoje. Sim. Então, esse filtro solar, ele é um filtro do futuro. Ele é um filtro voltado para a pele hiperconectada. Ou seja, ele gera uma blindagem total, protegendo muito além da radiação do sol. Nossa, bom, vamos fazer o seguinte. Qual? Eu quero demonstrar, você pode? Claro, pode. E aí eu vou conseguir ver o resultado aqui? Exatamente. Onde vai estar protegido e onde não estará protegido? Isso, eu vou te mostrar que nós vamos blindar a sua pele, trazendo uma segurança total e uma proteção única. E qual o fator de proteção que ele tem? 40? 40 em relação à ultravioleta solar. Porém, os outros fatores de radiação eletromagnética, eles não são mensurados. A gente vai ver no fenômeno tudo ou nada, que é a blindagem que eu vou te mostrar no equipamento. Eu vou ver, então passa numa parte aqui para me ver. Nossa, que legal, menina. Eu fiquei tudo branco aqui? Exatamente. Então você está vendo que você está de fato protegido contra todas as radiações eletromagnéticas e digitais que ainda mais você, enquanto um repórter, está exposto cotidianamente. Ai, quero colocar no rosto todo agora. Obrigado pelas suas dicas, viu? Obrigada a você pela visita. Adorei. Todo mundo quer ficar mais jovem, com a pele boa. E a Monique vai ensinar para nós agora um tratamento maravilhoso com peeling de diamante, é isso? É, na verdade é uma máscara de diamante rosa. Rejuvenescimento intensivo da pele. E ele faz o que nesta pele? Hidrata, é uma hidratação profunda, porque contém ácido hialurônico de baixo peso molecular e estimula os fibroblastos que assintem de colágeno e elastina, devido ao silício orgânico e a helergenina que contém aqui também essa fórmula. Azul, vai ficar maravilhosa, hein, Monique? Vou, vou ficar linda. Azul. Azul, vai ficar maravilhosa, né, Monique? O hidrato que gera o açúcar no nosso organismo, esse açúcar, ele se gruda nas proteínas. Que proteína? Colágeno, elastina, aquela que dá sustentação na pele. E aí as famosas rugas começam a aparecer. Por isso, essa máscara, ela reverte em 20 anos a glicação. Aqui está toda a vitamina, proteínas, colágeno para a pele. Ai, que delícia, gente. Olha, tudo muito rápido, muito prático. Quanta novidade, viu? Adorei. Obrigado, Joyce. Eu que agradeço. Meninas, como vocês acabaram de ver, o Fábio estava fazendo uma micropigmentação capilar masculina. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje procuram, né, devido a calvície, seja ela o tipo que for, androgenética, outros casos como cicatrizes, né? Também mulheres que têm uma perda, uma diminuição no volume do cabelo. Então, disfarça bastante a calvície, Fábio? Dá para dar aquela, quem tem aquela entrada, dá para disfarçar bastante? Sim. Então, existem algumas indicações, né, e contraindicações, que no caso de uma calvície completa como a dele, todo o couro cabeludo foi pigmentado. Em casos onde você só tenha uma entrada, deve ser muito bem avaliado, porque existe uma contraindicação estética. Então, eu tenho que sempre respeitar o máximo de naturalidade, não fazer uma técnica que fique com o aspecto artificial. Esses pontinhos simulando a haste do cabelo em crescimento vão ficar revelados, gerando um efeito como se fosse um efeito raspado. Como se fosse um cabelo que raspou há uma semana atrás. É perfeito. É o efeito que eu gosto, o estilo do cabelo raspado. O que me incomodava era não ter a minha linha frontal, era ter aquela placa luminosa, vamos dizer assim. Eu já vi que aqui está tudo marcadinho. Exato. Foi das últimas que você fez, né? Sim, sim, sim. O procedimento foi feito aí pelo Fábio, né? E o efeito fica muito natural e realmente eu acho que eu rejuvenesci bastante fazendo esse procedimento. Bom, depois dessa só fica careca quem quer. Bom, meninas, já passeei, conheci as novidades. Agora chegou a minha vez, né? Cilene, você vai fazer o que na minha pele, amiga? Um aparelho que se chama Espectra Artes, que é uma tecnologia de rádio frequência fracionada para estímulo de colágeno. Enquanto isso, vocês fiquem acompanhando o Sempre Bela, que eu vou me tratar, né? Beijo, valeu, tchau. Uau! Cada novidade! É impressionante como esse universo da estética sempre evolui, né? Sempre tem novidades, novos tratamentos, tecnologias para ajudar a gente. Tchau, tchau.